Testando hoje com vocês em um cabelo enezado, lançamento da Kiwi Labs, a marca da nossa brilhosa Karol Kiyoko que é essa máscara hidratante, que tem o cheiro daquele perfume maravilhoso, brilhosidade Hair Mist que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Essa máscara aqui, ela promete uma ação hidratante, aumento da força, combate ao estresse oxidativo tem maciez, brilho aos fios, o pH fica entre 3,5 a 4,5, gostei hein gente? Já lavei meu cabelinho, vou desembaraçar, como sempre, um lado para o Instagram e outro lado aqui com vocês. Vamos falar do tempo de pausa, após o shampoo hidratante ou após o condicionador espuma que tem da Kiwi Lab porque assim a gente, é uma linha só, coisa maravilhosa. Clique a quantidade necessária e deixe de ir por 3 minutos. Depois eu vou pegar o condicionador espuma e explicar pra vocês como que eu uso o condicionador espuma antes da máscara mas você pode usar a máscara diretamente após o shampoo, que é exatamente o que eu tô fazendo com vocês. Vambora! Ela tem uma embalagem muito linda, né minha gente? Vamos lá? Gente, a máscara, ela tem o cheirinho do condicionador espuma e do shampoo brilhosidade Hair Mist, tá? Ela tem uma corzinha, meio begezinha, tá? Não chega a ser amarelado nem branco. É um pouquinho bege. O cheirinho, como eu já falei. E agora, vamos lá. Ó, textura. Ela parece um pouquinho de efeito teia, parece, ó, um pouquinho. Não é muito não, mas ó, tem uma pegatidade. Gente, 3 minutos, meu amor! Essa máscara, eu já venho testando ela há um bom tempo. Então, deixa eu falar uma coisinha aqui pra vocês. É, ó... Ela dá um resultado top. Eu já sei o resultado que ela vai dar justamente por eu saber como que ela age já. Então, eu sei o resultado que ela vai dar. Vai ser um resultado maravilhoso. Vou deixar secar naturalmente, tá? Amanhã eu vou trazer o resultado pra vocês, já toda maquiadinha. Um resultado de mais assim, day after, tá bom? Ó, que... E é sobre isso. Minha gente, dia seguinte aqui com o resultado pra vocês. Olha aqui, ó, minha bonitona máscara hidratante. E olha esse cabelo, 24 horas de day after. Embora a iluminação não pareça tanto, porque ontem estava um pouco mais nublado, tá, gente? Então, ó, deixei passar. Eu dormi com uma touca de cetim, né? Eu insisti na touca de cetim, mas até que ela não deu muita marcação, não. Ó, esse é o resultado de frente. Já vou mostrar pra vocês o que que eu finalizei meu cabelo. E esse, gente, ó, é o resultado. Ignora os barulhos externos, tá aqui, ó. Resultado, como sempre, ó. O calor terrível. Tô suando horrores. Mas a gente não deixa estar apresentada, né, ó. Raiz soltinha. Eu tô sentindo até um certo volumezinho, assim. Hum, sabe? Sentir uma encorpada. Assim, se eu usar essa máscara hidratante, Kiwi Lapse, como eu já venho testando há um tempo. Então, eu posso dizer isso pra vocês. Se eu usar, assim, duas vezes, por exemplo, na semana. Eu sinto um encorpamento legal no fio do meu cabelo. Não sei te explicar por quê, tá bom? Então, assim, eu sinto uns resultados, assim. Mas, tchan! Usando duas vezes na semana. Olha só de longe, gente. Olha como é que o cabelo... Ele tá encorpado, ele tá selado, ele tá bonito, ele tá hidratado. Olha só que coisa show, bacana, ó. Calor, então... Mesmo assim, ó, olha só. Gente, textura. Tô gostando de essa razão, Carolzinha. Vou virar agora a descosta. Pra vocês verem o resultado do meu cabelo aqui, ó. Em baixo, é que nem vou falar que tá suando horrores, né? Mas, ó, vocês vão ver aqui, ó. Gente, ó, vamos falar do cheirinho no cabelo? O cheirinho no meu cabelo não ficou, tá? Não foi um cheiro que fixou. É... Pra aguentar esse calorzão aqui no Rio, tá, gente? Então, assim... Mas, meu amorzinho... O resultado dessa máscara, assim, sozinha, é top. Eu já usei o quê? Mais de quatro vezes. Quatro a cinco vezes. Desde que eu recebi pretexto do ela. Exatamente. Desde que eu fui fazer o teste. Da primeira vez que eu usei, eu me apaixonei. Adorei. Gostei. Muito, muito, muito. E o resultado foi sempre o mesmo. Cabelo selado, ponta tratada, sem frizz, muita hidratação, tá? O pH ali, bem equilibrado. Agora é aquilo que eu falei pra vocês. Usou? Eu usei a máscara, né? Teve uma semana que eu usei ela duas vezes. E eu senti um encorpamento a mais, sabe? No meu cabelo. Eu falei, caramba, legal, gostei. Então, eu sei que quando eu quiser, sim, eu precisar de corpo a mais no meu cabelo, se eu usar ela ali duas vezes na semana, eu vou ter isso, né? Possa ser uma percepção só minha, tá, gente? Então, esse foi o resultado. Num cabelo enezado pra você, testando a máscara, lançamento Kiwi Labs de Karol Kiyoko. Gente, olha o brilho. Olha só. Caraca. Hoje eu vou arrasar nas ruas. Vou arrancar elogio, com certeza. Bom, minha gente, bora pra resenha. Bom, minha gente, finalzinho de noite. Deixa eu finalizar essa resenha aqui pra vocês. Vamos falar um pouquinho das minhas considerações finais, né? De fato, sobre esse lançamento da Karol Kiyoko, a marca Kiwi Labs. Primeira coisa que eu quero dizer pra vocês... Ai, é que eu quero shampoo, Karolzinha. Eu quero shampoo. Quem viu a live dela sabe que haveria o shampoo junto, né? Mas não deu, por conta de tudo acontecido. Porém, eu tenho aqui a máscara hidratante. O que eu acho da embalagem? Gente, eu acho chique. Chique demais. Bem delicada, sabe? Assim, bem... Aquela marca aqui, ó. De Kiwi Labs aqui. Essa logo aqui maravilhosa. Adorei. Isso daqui sempre, gente. Vocês sempre vão ver. Eu vou mostrar aqui pra vocês já já. Que a parte escrito Kiwi Labs, a marquinha, sempre vai ser uma cor furta-cor, né? A gente chama de furta-cor. Sabe? Quando você faz assim, que aparece várias cores na letra, aqui na embalagem. Ó, que coisa linda, ó. Então, eu acho chique. O cheirinho é o cheirinho do perfume maravilhoso. Brilhosidade remis, gente. Então, vocês sabem que eu já uso esse perfume direto no corpo, no cabelo, em tudo quanto é lugar. Eu gosto bastante. Calma, gente. Tudo quanto é lugar. Não, eu uso bastante. Então, é um cheiro, a fragrância, a textura bacana, ok. Falando agora só um pouquinho da composição. O que que vem nessa composição pra ter essa ação hidratante, pra ter esse selamento de cutículas. Primeiro que o pH dele já é top demais. E aí, vem dizendo aqui assim, olha. Que possui a tecnologia Procnoa HQ. Esse condicionador espuma também tem essa mesma tecnologia, tá, gente? Ó, um completasso. Já tá ficando a linha completa. Ó, o que eu falei pra vocês, ó. A cor furta cor no logotipo, na letrinha. Então, também vem aqui, ó. O vinagre de maçã, tá? Bem, com o pH bem balanceado. É por isso que vai trazendo todo esse brilho, todo esse selamento. Gente, não tem como não brilhar o cabelo. E ele vem também aqui, ó. Poli hidroxiácidos, açúcares e polissacarídeos que promovem o selamento da cutícula, redução da porosidade. Mal tá passando? Pra trazer só um brilho maciez bem mesmo. E aqui, por que que eu tô trazendo esse condicionador espuma que faz parte da linha, gente? Você pode usar shampoo, condicionador espuma e depois a máscara. Ou você pode usar o shampoo e a máscara diretamente, tá? Mas vale a pena você testar com o condicionador espuma e depois usar a máscara. É a forma que eu vou também trazer pra vocês, né, esse tratamento junto. Que será, né, qual será o resultado que dará? Será que vai fazer muita diferença usando o condicionador espuma primeiro e depois a máscara? Será que vai dar um resultado melhor do que a máscara sozinha? Gente, enfim, o resultado eu gostei bastante. Esse resultado que vocês viram no vídeo é o resultado de todas as vezes que eu usei a máscara Qwilab, tá? Sempre, sempre muito brilho, muito balanço, muita maciez, selamento. Então, tudo que tá escrito aqui na embalagem, você consegue, de fato, ver no cabelo. E é isso que importa e é isso que eu me agrado. Testar um produto que diz que faz e acontece e aí chegar lá na hora você não vê aquilo no cabelo, eu fico muito chateada, mas dessa vez não, tá, gente? Eu já tô aqui já gravando em outra situação, então aqui, ó, cabelo já tá aqui já pra dois dias. Tô aqui terminando pra vocês apenas isso, a resenha, mas o resultado eu consegui garantir. Top, top, top das galáxias pra vocês, gente, socorro. Vou deixar aqui o site da Qwilabs pra você experimentar esse grande lançamento, gente. É um lançamento incrível. Aproveita, não dá mole não, pega quantos, não é dois, como é pra você fazer o teste junto comigo. E eu falei que ia mostrar pra vocês o que foi que eu finalizei. Eu não poderia finalizar de outra maneira, a não ser com o produtinho da nossa brilhosa Carol Kiyoko, que é o Hydra Matrix, tá? Foi esse finalizador apenas que eu usei, nada mais nem a menos. Apenas, sem secador, sem chapinha, nada disso, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, qualquer dúvida que eu não tenha falado, pode vir nos comentários que eu vou retornar aqui pra gente bater aquele papo, tá bom? Vou deixar o link fixado também nos comentários pra você conhecer essa super novidade Qwilabs, a máscara hidratante, tá? Ó, um beijo nesse coração, fiquem com Deus e até a próxima. Qwilabs, a maiscara hidratante, tá?